30 anos dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil Os Cavaleiros do Zodíaco é um anime clássico transmitido antes pela Rede Manchete, fazendo parte da infância de muitos jovens e crianças dos anos 90, tornando-se uma febre. Os Cavaleiros do Zodíaco chegaram ao Brasil através de um acordo feito com a Santoy Bandai e a Rede Manchete, que estava a ponto de falir na época. Santoy Bandai queria entrar no mercado brasileiro, oferecendo aos Cavaleiros do Zodíaco, inicialmente a TV Globo, que descartou a oferta, e posteriormente a Rede Manchete, que tinha muitos produtos televisivos japoneses sendo transmitidos em sua grade de programação. O diretor Eduardo Miranda foi uma das pessoas que acreditou no potencial dos Cavaleiros do Zodíaco. Missoura não tinha dinheiro para comprar o anime, então a Santoy Bandai fez um acordo com a TV Manchete, oferecendo os primeiros 52 episódios do anime, de graça. E já, dublados. Santoy Bandai fez um acordo com a TV Manchete, oferecendo os primeiros 52 episódios do anime, de graça. E já, dublados. Em troca dos episódios do anime, a Manchete deveria oferecer horários comerciais a Santoy Bandai, para que eles pudessem vender os famosos de E-Cash, que eram os bonecos. No dia 1º de setembro de 1994, os Cavaleiros do Zodíaco foram pela primeira vez ao ar na televisão brasileira, no programa Duda Alegria. Santoy Bandai havia se preparado para vender 80 mil bonecos de E-Cash em setembro de 1994. Porém, antes mesmo do Natal, ela já havia vendido mais de 300 mil bonecos, tornando, assim, os Cavaleiros, um enorme sucesso. Eles chegaram para arrasar com os inimigos. Cavaleiros do Zodíaco. Viver a sua força, Pegasus! Cavaleiros do Zodíaco. Lutadores com poder astral. De segunda a sexta, às seis e meia da tarde, no Clube da Criança. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar.